No Parque Antártica, Santos e Paraná Clube. Flávio aproveita cruzamento da direita e faz o primeiro do Paraná. O goleiro Regis cobra o pênalti com categoria e faz 2 a 0. Desespero do Santos. Claudinho entra livre na área, passa pelo goleiro e marca. 3 a 0 Paraná, 18º. O Santos vem logo atrás.